Música Empresários de Santa Catarina no ramo de postos de combustíveis reclamam do novo modelo de aplicação da alíquota de ICMS sobre o combustível no estado. De acordo com a categoria, o governo adotou uma nova metodologia em que a base de cálculo não tem mais referência fixa. O motivo é uma interpretação do STF sobre o assunto que eliminou a possibilidade de manter uma alíquota permanente, por períodos que antes mantinham em até 15 dias. Com esse problema, os postos de combustíveis acabam pagando ICMS e num curto espaço de tempo pode haver uma oscilação da alíquota. O governo automaticamente repassa as empresas e elas remetem as bombas. E quem tem que arcar com esse prejuízo, muitas vezes, é o consumidor. A discussão se deu em tese na implantação do ROT ou não. O ROT é um regime optativo de tributação da substituição tributária para varejistas. E nessa discussão promovida pela Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Finanças, em audiência pública, foi perceptível que alguns representantes do setor apoiam a adoção do ROT. Já outros ainda têm dúvidas. Isso por causa de uma concorrência que, caso não seja um método tributário, poderia ser desleal. O revendedor empresário tem duas opções. Ou ele vai optar pelo regime optativo, que seria o ROT, ou não. Vou te dar um exemplo. No caso, se ele vender o produto dele abaixo da pauta, ele vai buscar o ICMS devido junto ao governo do estado. Se ele vender o preço dele acima da pauta, ele vai ter que pagar esse ICMS, essa diferença do ICMS, para o governo do estado. Após uma ampla discussão, ficou definido que o Parlamento catarinense vai se inteirar de um projeto de lei que tramita na casa. E uma comissão vai avaliar a implantação de uma alternativa, que não prejudique o setor, mas que não onere o contribuinte. Nós temos três partes envolvidas. Nós temos o governo, que precisa de arrecadação, para a gente ter rodovias, para a gente ter o SUS forte, para a gente ter escola pública de qualidade. Nós temos os estabelecimentos de postos de combustíveis, que precisam se manter, gerar empregos e também ter o seu lucro, é de direito do empresário. E nós temos o consumidor que não pode, no final disso, pagar mais. Então, acho que esse equilíbrio é extremamente necessário. De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, no Brasil, o problema é que a Petrobras é autossuficiente na produção de combustíveis, mas acompanha o preço do dólar. E os reflexos são para o consumidor. Se levado em consideração a proposta do governo federal em relação às alíquotas, hoje a gasolina em Santa Catarina poderia ultrapassar a marca de R$ 6,00. O governo do Estado está preocupado com o preço dos combustíveis na bomba. Por isso que o Estado não acompanhou os últimos aumentos que teve. Nós estamos atrasados quatro aumentos da Petrobras. O que nós estamos aguardando é a redução do preço da Petrobras, para não precisar a gasolina passar de R$ 6,00.